Olá, estou aqui na pausa nas Orgonites, vou fazer um vídeo breve para comentar alguns detalhes. As Orgonites, elas têm uma série de benefícios que a gente poderia elencar em um vídeo mais longo. Mas tem um benefício interessante que eu gostaria de comentar, que ele é percebido no começo por muitas pessoas, são muitos os relatos, mas que logo adiante acaba se tornando, eu diria que comum, as pessoas acabam perdendo essa percepção. Qual seria o benefício? O benefício é a qualidade do sono. Você ter um Orgonite no quarto, na casa ele ajuda mais, às vezes a casa é um pouquinho mais agitada, um pouquinho mais, com mais pessoas andando para aí e para cá. Afeta, não afeta tanto. Mas no quarto, o benefício da qualidade do sono é muito grande. É um dos principais relatos que eu tenho das pessoas que adquirem Orgonite, que começam a ter um Orgonite pessoal no seu quarto, é essa melhora da qualidade do sono. Não é uma garantia que você vai ter uma boa noite de sono a vida toda, não é nesse aspecto. Mas que, no primeiro momento, o grande impacto do Orgonite é que você tem um sono de melhor qualidade, você acorda revigorado, você consegue ter uma noite tranquila. Quando não se tem a vivência, essa física, a saída do corpo, mais lucidez nesses momentos também, são outros relatos que acompanham. Mas a qualidade do sono é algo importante, fundamental. Uma noite bem dormida garante um dia mais produtivo, garante um rendimento melhor da gente no dia seguinte. O único detalhe que eu vejo nessa questão é que, com o tempo, nós nos acostumamos com essa qualidade de sono melhor e acabamos não nos percebendo mais, isso acaba não chamando a nossa atenção e a gente entra num outro patamar, num outro nível de sono e nós acostumamos com aquilo. E acabamos esquecendo, muitas vezes, que isso é o benefício de um Orgonite, que está no quarto. Às vezes, quando a gente sai para dormir numa outra casa, ou vai num hotel, ou num lugar diferente, uma pousada, alguma coisa assim, a gente acaba notando que o sono lá na nossa cama, lá no nosso quarto, na nossa casa, ele é bem diferente. Então, a razão desse vídeo... Um vídeo breve, só para comentar esse detalhe que eu percebi, é que você vai notar alteração na qualidade do seu sono, mas com o tempo, um mês, dois meses depois, você já não... Você vai estar tão acostumado com essa melhora que aquilo vai fazer parte da sua vida, vai fazer parte da sua noite e não vai trazer, assim, um diferencial. A gente acaba até não se dando conta e achando que foi por Orgonite, foi uma fase, alguma coisa assim. Lembrando que não é uma garantia sempre que você vai ter uma noite tranquila por muito tempo. Não, não é uma garantia. Você vai ter algumas noites mais agitadas, mais problemáticas e tudo, por conta, né, da sua vida, da agitação, do estresse diário e assim por diante. Mas com certeza, a presença da Orgonite no quarto vai ajudar bastante, né, essa noite, esse sono que você precisa, esse sono reparador. Ok? Até a próxima! Tchau, tchau!